Também conhecida como calazar, a leishmaniose canina é uma infecção parasitária que pode ser transmitida para seres humanos. Apesar de relativamente silenciosa no início, a doença tende a evoluir para quadros mais graves, podendo, inclusive, levar a óbito do paciente. Não à toa, até alguns anos atrás, era comum que cachorros com o diagnóstico de leishmaniose fossem sacrificados, a fim de evitar surtos da doença entre seres humanos e outros animais. Olá, você está no canal Shih Tzu Nation e hoje você vai descobrir o que é leishmaniose canina, quais são suas causas, como é o tratamento e o que fazer para que seu amigo não seja contagiado. Ainda que pouco falada, a leishmaniose canina ainda é um problema sério no Brasil. O crescimento dos casos de leishmaniose no Brasil, tanto em cães como em humanos, vem preocupando especialistas. O aumento das ocorrências está também associado a mudanças no padrão de transmissão, inicialmente predominando em ambientes silvestres e rurais e mais recentemente se expandindo em centros urbanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quatro nações concentram mais da metade dos casos de leishmaniose visceral, Sudão, Quênia, Brasil e Índia. Dos casos registrados na América Latina, cerca de 90% ocorrem no Brasil, quando não tratada. A doença é fatal em 95% dos casos. De acordo com os últimos levantamentos da Feocruz e divulgado pela Agência Brasil-EBC em julho de 2023, o Maranhão é o estado com mais casos de leishmaniose em 2021, 249 casos. O Ceará fica em segundo lugar, com 168 casos em terceiro, Minas Gerais, com 167 ocorrências. Já os locais com menos registros de leishmaniose são Rio de Janeiro, com dois casos, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, com um caso cada um. Os únicos estados brasileiros sem registros de casos em 2021 são Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Santa Catarina. 1. O que é e o que causa a leishmaniose canina? A leishmaniose canina é uma doença causada por um protozoário do tipo leishimânia. Uma vez no organismo do hospedeiro, o agente etiológico se multiplica e começa a atacar as células fagocitárias conhecidas como macrófagos. Elas fazem parte do sistema imunológico, ajudando a proteger o organismo contra corpos e agentes estranhos. Se não tratada, a doença pode evoluir, atingindo órgãos importantes, como o fígado e a medula óssea. Existem dois tipos de leishmaniose, a cutânea e a visceral. No entanto, quando falamos em cachorros, a mais comum é a visceral, já que o pet não é o hospedeiro preferencial do outro tipo da doença. Fique atento às formas de prevenção da doença, que requer uso de coleira repelente e vacina. 2. Como se pega a leishmaniose canina? Ao contrário do que muitos ainda acreditam, a leishmaniose não é transmitida a partir do contato direto com o cachorro por meio de saliva, mordidas, entre outros. A transmissão ocorre através da picada da fêmea do mosquito palha, cujo nome científico é Lutzomia longipalpes. Para a transmissão, o mosquito precisa picar um indivíduo infectado, ingerindo a forma mastigota da leishmania, que se transforma em promastigota no intestino do mosquito, vetor. Ao picar um novo indivíduo, o mosquito irá transmitir a forma infectante da leishmaniose, provocando a doença. Sobre o inseto que serve de vetor para a doença, é importante destacar que, ao contrário do que acontece com os mosquitos, como o Aedes aegypti, o mosquito palha é, na verdade, um díptero que não depende da água parada para depositar seus ovos, colocando-os em matéria orgânica. Portanto, para ajudar a manter a saúde do seu cachorro, procure manter os ambientes sempre limpos. 3. Principais sintomas da leishmaniose em cães Ao menos no início, nem todos os cachorros com leishmaniose apresentarão algum sintoma. Na verdade, estima-se que cerca de 60% dos indivíduos contaminados sejam assintomáticos. Isso porque a leishmaniose pode ficar incubada por tempo variável, que vai de 3 meses a 6 anos. Também é importante lembrar que, ao longo de sua progressão, a leishmaniose visceral canina pode atingir diferentes órgãos. Por isso, no caso da leishmaniose canina, sintomas que variam de acordo com o órgão atingido são comuns. Os sintomas iniciais da leishmaniose canina são Emagrecimento Lesões na pele, especialmente na face e nas orelhas Crescimento exacerbado das unhas Perda de apetite Febre Ao detectar os sintomas, leve seu amigo ao veterinário quanto antes. Conforme avança, a doença compromete a imunidade do cão e seus órgãos, podendo levá-lo a óbito. 4. Como é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é feito por meio dos exames de sangue de sorologia, reação de imunofluorescência indireta e PCR. Outra maneira de diagnosticar é a citologia por decalque, no qual colhe-se fragmento do órgão ou nódulo para localizar o parasita. 5. Existe cura para a leishmaniose em cachorros? Até pouco tempo, o diagnóstico de leishmaniose era uma das piores notícias que um tutor poderia receber. Isso porque não havendo cura para a zoonose, a recomendação era o sacrifício do cachorro, mesmo havendo remédios para a doença. Isso porque, uma determinação de 1953 proibia o uso desses medicamentos em cães. A justificativa era que esses fármacos poderiam tornar o protozoário da leishmaniose mais resistente, dificultando o tratamento em seres humanos. A partir de 2018, graças ao medicamento miltefosina para uso exclusivo no animal, a leishmaniose deixou de ser uma doença sem cura. Ainda assim, é importante que o cachorro seja acompanhado de perto por um veterinário durante toda a sua vida, já que o tratamento de leishmaniose canina não elimina completamente a doença, ele impede a progressão da doença e diminui a carga do parasita, fazendo com que o cachorro deixe de ser um transmissor. Por ser um assunto de relevância para a prevenção da doença nos nossos amados shih tzus, considere curtir e compartilhar esse vídeo com outros tutores de cachorros. Até o próximo vídeo. Lambeijos! Tchau!